A imagem do Grêmio Recreativo 8 de novembro, onde vamos acompanhar o terceiro campeonato de integração dos bombeiros, Câmara Municipal e Autopeça 180. Vamos rapidinho então para a escalação da Câmara Municipal, que vai para o jogo com 1 Diego, 2 Rodrigo, 4 Macarrão, 5 Cicinhos, 7 Paulista, 10 Cristian, 16 Juninho e 18 Cascata. O técnico é o Ailton Pereira, banco de reservas, 6 Claldeir, 13 Tada, 15 Alex. Vamos para a escalação do Autopeça 180. 1 Tai, 2 Cocão, 3 Beto, 5 Lola, 15 Gibi, 6 Robson, 12 Gilson, 11 Gil. O técnico é o José Cícero Uzuza, banco de reservas, 10 Alex, 14 Tico, 16 Laércio, 7 Elton, 13 Marcos. Arbitragem, a cargo de Odair José Pereira, Gil Bercino dos Santos. Na mesa, Richard Oliveira, o Dinho. Olha a bola, começa o jogo. Chega por ali, de qualquer maneira, tirando cascata. Correu para a bola, Gil, ameaçou, bateu. Passa com o perigo esquerdo dessa bola. A tabela é boa para o Paulista. E escapando da marcação, foi segura e está expulso de campo. o Cocão. Bateu, perna direita, na trave essa bola. O goleiro Tai não saiu nem na foto. Essa bola bateu na trave e voltou. Lateral, Autopeça 180. Fez o lateral, Gil. Fez o levantamento. Escolha de cabeça. Gol! Gibi! Gibi faz. Um, Autopeça 180. Zero para a Câmara Municipal. Cicinho, por Christian. Lançamento lá no campo de ataque, para o Tada. Matou no peito, ajeitou a batida para o gol. Gol! Christian empata o jogo. Um, Autopeça 180. Em cima dos 25 minutos, está empatado o jogo. Rola a bola, começa o segundo tempo. No meio ali para o Paulista, trabalhou com o Cicinho, bateu para o gol. Gol! Da Câmara Municipal, Cicinho. Dois, Câmara Municipal. Um, Autopeça 180. Na marca dos 6 minutos do segundo tempo. Vira que vira, Câmara Municipal em cima do Autopeça 180. Rodrigo bateu na trave. Que bomba na perna direita. Teio, cascata. Levantou, bateu, termina o jogo. Vitória da Câmara Municipal. Dois a um em cima do Autopeça 180. É cheque! Ô, Lucas! Sempre, sempre. Não passa não. Não passa, não. Não passa. Não passa. Primeiro campeão! Nós temos ao longo desse terceiro ano tentado melhorar a premiação, melhorar as condições do gramado, as condições do Grêmio para bem receber as equipes. E eu acredito que deu tudo certo e no ano que vem nós estaremos realizando a quarta edição e acredito que em condições melhores. Foi uma competição muito exitosa, nós tivemos 16 equipes e tivemos aqui a homenagem a nossa corporação que faz neste ano 32 anos de existência na cidade de Dourados. Então eu quero parabenizar a todos os atletas, a todos os organizadores e nós nos sentimos homenageados nessa ocasião. E a gente avalia de forma positiva, o pessoal está perguntando para o ano que vem, a gente mantém esse campeonato para o ano que vem. Se Deus quiser, com a ajuda de Deus, a gente quer fazer o quarto campeonato, como a memoração também é o aniversário do Bombeiro. O ano que vem a gente pretende colocar as equipes, certamente vão vir mais fortes para o campeonato que vem, que a premiação este ano foi bem melhor do que o ano passado, premiação em dinheiro, troféu grande. Então o pessoal gostou bastante e a gente agradece a todos os participantes, os colaboradores e a gente está aí para o ano que vem. Música Música